Teatro lotado, com crianças entre 6 e 12 anos que vieram assistir a peça que conta a história de uma tartaruguinha que perdeu o casco e pede socorro. Uma narrativa que pretende sensibilizar os cerca de 500 pequenos que vieram ao Teatro São Pedro sobre doação de órgãos. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito ensinativo. Eu espero ter muita alegria, como a Duda falou, e bastante diversão também. Qualquer pessoa pode assistir. Qualquer pessoa. Qualquer idade. Não é só criança. Não, pode ser idoso, pode ser qualquer idade. Na plateia, quem espera na fila do transplante renova a esperança por uma história como a contada na peça. Com um final feliz. A Luana, mãe do Pedro de 8 anos, que está desde fevereiro esperando para fazer um transplante duplo de pulmão, veio até o Teatro São Pedro buscar um pouquinho de esperança. A gente precisa conscientizar, as pessoas ainda têm muito preconceito em relação ao transplante. As pessoas têm um desconhecimento, na verdade. Não sabem como funciona e também a gente não tem muitos eventos como esse. Eu acho que a gente precisa de mais, cada vez mais, para conscientizar as pessoas para elas tirarem um pouco esse estigma, esse medo que se tem de falar até sobre o transplante. Não só aqui fora, mas também dentro do hospital. Fazer com que eles sejam multiplicadores depois para a família deles. E que pelo menos eles conversem sobre esse assunto, que muitas vezes é um tabu, muitas vezes a família não quer falar, porque é um assunto bem delicado. Então, a nossa ideia é despertar essa consciência, essa curiosidade, e fazer com que esse assunto seja abordado dentro de casa. No Brasil, são mais de 30 mil pacientes cadastrados em lista de espera para um transplante de órgão como rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas e córnea. Só no ano passado, 1.300 pessoas morreram na fila de espera. E é para reverter esse quadro e conscientizar a população que a peça está em cena em vários municípios gaúchos e em diversos estados. A gente não conversa só sobre doação de órgãos, a gente conversa sobre o cuidado com a saúde, a doação de sangue, a importância disso, como é que faz isso, conversar sobre isso com a sua família. Após mais uma madrugada friozinha em algumas regiões, o sol volta a predominar no estado nesta terça-feira, mas podem ocorrer trovoadas e chuvas isoladas no norte e noroeste a partir do meio da tarde. No litoral, possibilidade de ressaca com ondas de até 3 metros. Na capital, dia lindo de primavera, com mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Capão da Canoa, no litoral norte, as marcas variam entre 13 e 26 graus. Em Ametista do Sul, no noroeste gaúcho, as temperaturas vão de 19 a 30 graus. 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e Dia de Caminhada por Mais Direitos. A equipe do educandário São João Batista organizou o evento chamando a atenção para a acessibilidade. Todo o deficiente físico precisa ter todo esse apoio, tanto da família quanto dos poderes públicos. Então a gente precisa que esses direitos sejam respeitados. Tu observa que a gente não tem calçadas adaptáveis para o pessoal e deveria ter. Não são só as calçadas. Em vários locais a gente não tem um acesso de rampa. É tudo na base da escada. Então a gente fica pensando, olha o sacrifício dessas mães em alguns lugares de ter que carregar seus filhos no colo para poder chegar, por exemplo, em algum consultório ou, enfim, atender alguma necessidade especial dessas crianças. Dona Velsi e o neto Jean Luca conhecem bem as dificuldades do dia a dia. Está faltando muito, muito para as nossas crianças. Algum lugar a gente encontra alguma coisa ou outra, isso é buraco. Não podemos subir nas escadas, os banheiros não estão adaptados. Tudo, muita dificuldade. Leia se preocupa com as barreiras que Sofia precisa enfrentar. Eu acho que deveria ter mais iniciativa, mais acessibilidade, tanto para as crianças como para os adultos, né? Porque é uma coisa assim que está deixando para trás, né? Isso aí deixa a gente magoado, né? Porque ainda existe muito preconceito em relação a isso. A caminhada de algumas quadras terminou em um espaço dedicado à arte e parceiro do Educandário. Lá conhecemos o Gustavo, um atleta de badminton com vontade de ensinar. Jean se interessou e saiu um jogo. Por mais que seja difícil, a gente é uma causa que a gente batalha muito, porque querendo ou não, o esporte é uma reabilitação para a vida da pessoa, né? É importante para o bem-estar, faz a pessoa se sentir bem, confiável, contente, feliz. Então, a gente vem batalhando por essa causa. A atividade do Educandário foi uma, entre outras, que devem ocorrer na programação do Porto Orla Acessível. Na página, há todos os eventos que serão realizados até o próximo sábado. O Educandário São João Batista é mantido com doações. Quem quiser dar uma forcinha, pode entrar em contato pelo telefone ou pelo site. Com o evento Magia Inclusiva do Natal, abriu nesta segunda-feira o Natal Alegre 2019. São cerca de 70 atividades promovidas pela Prefeitura da capital e que vão acontecer até o dia 25 de dezembro. Um dos destaques é a customização de papais noés gigantes por artistas visuais. A gente vai ter várias árvores de Natal, diversas bandas da banda municipal que vão estar tocando o hino de Natal, músicas natalinas, no trens urb, no mercado público, para que a gente consiga trazer esse contexto natalino no coração do cidadão porto-alegrense. O Largo dos Assorianos vai ter também ali na ponte bastante enfeites de Natal. Atrações não vai faltar, eventos para que a gente deixe o cidadão contaminado por esse momento natalino, a solidariedade, a fraternidade, não vai faltar. E tudo com muito amor e carinho. Símbolos da programação, os papais noés gigantes vão medir cerca de 4 metros de altura e estão sendo personalizados por 10 artistas convidados, como a Carla e a Andressa, que pretendem trazer um pouquinho da sua arte para proporcionar a magia do Natal para todos. Eu tenho uma filha pequena, então eu sei o que representa o Natal para as crianças em geral, inclusive as crianças de rua, eu vou dizer, sabe? As crianças em geral, porque a magia do Natal, ela toca as pessoas, né? Então, eu acho muito importante, mesmo quando as pessoas, assim, não querem acreditar, elas são, é uma coisa que domina as pessoas nessa época, né? Eu fui espiar o trabalho dos colegas aqui e cada um está com um trabalho diferente, está com um trabalho bem interessante. Eu acho que isso aí vai trazer bastante diversidade, assim, para a cidade, né? Os papais noés gigantes serão espalhados pela cidade a partir do dia 9 de dezembro. Os locais de exposição e demais eventos da programação do Natal Alegre podem ser consultados no site da Prefeitura. Música As crianças encontraram a casa do Papai Noel, na aldeia de Natal, no Parque dos Diques. Mas, quando entraram, ele estava dormindo. O resto desse encontro, o João conta para a gente. Eu fui lá, a gente estava lá, cutucando o Papai Noel, ele estava dormindo. Aí, eu fui lá e, do nada, ele burra na gente. Aí, eu fiquei assustada. Mas o dia começou com outra atividade para as crianças. Oficina de pintura com temática natalina. Eles vêm para cá com uma alegria muito grande, com uma ansiedade muito grande de ver Papai Noel, de ver o que vão fazer aqui. A gente, então, passa por uma oficina onde eles pintam um presépio, a história verdadeira do Natal, né? E esse presépio é em MDF, é uma peça em MDF, bem bonita, que as crianças gostam muito. E é muito bonito de ver que eles relatam, assim, que eles têm as peças dos anos anteriores. Eles chegam e contam, prof, eu tenho o meu Papai Noel do ano passado. Dizem que legal, vamos fazer uma coleção, então, para montar a história toda. E é muito bacana de ver, assim, a criança, independente do tamanho, os pequenos ou os grandes, todos entram dentro da magia, da fantasia do Natal e acreditam no Papai Noel. Oficinas acontecem diariamente. Quem quiser conhecer o espaço, é só passar por lá. Nós iniciamos no dia 25 de novembro com um agendamento prévio, né? Então, eu tenho todo um esquema até o dia 20 de dezembro, por onde passarão 2.600 crianças, aproximadamente. Mas, assim, a turma chega aqui, passa pela oficina, passa pelo Noel e depois brinca pelo parque e retorna. O Noel fica aqui e eu também fico, a casa está aberta. A gente atende as pessoas que vêm nos procurar durante o dia, a gente conversa, recebe, atende. Se eles derem sorte do Noel ainda estar, o Noel também conversa, né? Mas a gente atende. Inclusive, a gente já viu, assim, pessoas, uma família de Portugal que passou por aqui. Ontem teve uma família de Brasília que passou por aqui. Isso nos deixa muito contentes, sabe? Porque a procura pela aldeia está bem legal, assim. A comunidade realmente está abraçando a aldeia. Cada um dos pequenos teve um momento individual de conversa com o Papai Noel, que fez algumas perguntas para eles. Se a gente foi um bom menino na escola, no projeto e em casa. E tu foi um bom menino durante esse ano? Mais ou menos. A a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto